Os bastidores é assim que nós estamos mostrando, conversando com os vaqueiros, indo a carro de cada um. O senhor como incentivador da cultura e da vaquejada, empresário que está investindo, vindo distante para participar da vaqueadiana, como é que você está vindo? Essa é a primeira vez que vocês estão participando ou já conhecia? Não, não, aqui é a terceira vez já que a gente participa. Ele já é a quinta, já, né? É uma vaquejada muito bem organizada, né? O homem aqui investe mesmo, pesado na vaqueirama, né? E por isso que cada ano atrai mais vaqueiros, né? Sempre, cada vaquejada é um desafio, né? Para poder apresentar um grande trabalho, levar, quem sabe, uma premiação, uma disputa. Mas isso faz parte do jogo, né? É, aí faz parte do jogo, né? Aí quem leva sorte nos bois e tem a questão do boi aí, né? Às vezes pega um boi bom, às vezes pega um boi ruim, aí vai a questão da sorte também, né? O senhor já participa há bastante tempo e sabe que o jogo é difícil, mas o importante é participar. E estar aqui com o Viana na vaquejada dele, isso traz uma emoção para todos os empresários e vaqueiros que estão aqui presentes. Com certeza, com certeza. O importante é participar, né? Um grande evento desse aqui, né? Do tamanho que o Viana representa mesmo, né? O Viana é um ídolo aí para todo mundo, né? É um cara carismático e por isso que as vaquejadas dele sempre estão lotadas, né? E cada vaquejada é um desafio, né? Para poder apresentar um grande trabalho, levar, quem sabe, uma premiação, uma disputa. Mas isso faz parte do jogo, né? É, aí faz parte do jogo, né? Aí quem leva sorte nos bois e tem a questão dos bois aí, né? Às vezes pega um boi bom, às vezes pega um boi mais ruim, aí vai a questão da sorte também, né? O senhor já participa há bastante tempo, sabe que o jogo é difícil, mas o importante é participar. E estar aqui com o Viana na vaquejada dele, isso traz uma emoção para todos os empresários e vaqueiros que estão aqui presentes. Com certeza, com certeza. O importante é participar, né? Num grande evento desse aqui, né? Do tamanho que o Viana representa mesmo, né? O Viana é um ídolo aí para todo mundo, né? É um cara carismático e por isso que as vaquejadas dele sempre estão lotadas, né? Irmão, eu quero desejar uma boa sorte para vocês, da Paraíba, aqui no Ceará. Representando qual o nome da empresa de vocês? DL Drinks. DL Drinks, fazendo a presença aqui na vaquejada do Viana, participando. Olha o que a equipe do homem aqui, se Deus quiser, vai levar a premiação para a Paraíba. Irmão, ótimo dia para vocês, que Jesus abençoe a caminhada de vocês. Que dê o retorno, né? Após toda a apresentação, seja abençoada para a sua terra. É assim que nós vamos trazendo o nosso trabalho do canal Itamar Filmagens, aqui no Parque Viana. Um dos carros que estão aqui participando da sua festa.